Nesse vídeo aprenderemos sobre a origem, conservação, manuseio, consumo e todos os benefícios abertária. Peço que o nobre amigo ou amiga se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais vídeos instrutivos e de alto valor para ampliar seus conhecimentos. Comente aqui abaixo e dê sua opinião. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e vamos para o vídeo. A Bertalha é uma hortaliça da família Baselácea, provavelmente originária da Índia. Por seu valor nutricional, aliado à rusticidade no cultivo, é um importante recurso alimentar para as populações das regiões norte e nordeste do Brasil. Também é apreciada nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Bertalha é uma trepadeira, de folhas e caules verdes, carnosos e suculentos, muito cultivada em hortas domésticas, de preferência junto a secas e latadas e utilizadas vezes em ornamentações. A Bertalha fresca boa para consumo tem folhas de cor verde bem escuro, tenras, limpas, sem manchas. Não compre maços com folhas amareladas e murchas, o que indica que a hortaliça foi colhida há muito tempo. Os talos devem estar firmes, com cor viva e sem áreas moles e escuras. Manuseie as folhas com cuidado, evitando rasgá-las ou amassá-las, o que acelera o murchamento e a deterioração. Por serem frágeis, compre-as por último, evitando colocá-las no fundo do carrinho de compras. Não deixe as folhas expostas ao sol dentro do carro fechado por tempo prolongado. A Bertalha deve ser consumida logo após ser colhida, pois se deteriora com muita facilidade e não pode ser congelada. Em temperatura ambiente, conserva-se por até um dia, desde que as pontas dos ramos sejam mantidas imersas em uma vasilha com água fresca, como se fosse um ramo de flores. Para conservar por mais tempo, cubra essa vasilha com saco de plástico e coloque-a na geladeira. Também pode ser guardada na parte mais baixa da geladeira, em sacos de plástico fechados ou em vasilhas de plástico com tampa. A Bertalha é de sabor suave e pode ser usada em substituição ao espinafre e à couve. As folhas e ramos novos são consumidos após cozimento ou refogados. Se necessário, acrescente água somente para evitar que ela grude na panela. Com isso, evita-se a perda de sais minerais na água de cozimento. Quando usada em sopas e cozidos, deve ser acrescentada por último, para evitar seu cozimento excessivo. Também pode ser usada em omeletes, farofas, tortas e quiches. A Bertalha crua, cujo sabor é diferente do sabor da Bertalha cozida, pode ser usada em saladas verdes, picada bem fina como a couve mineira e temperada a gosto. Dicas dos talos grossos podem ser picados e refogados ou cozidos juntamente com as folhas e talos finos. A Bertalha refogada com os talos pode ser usada para enriquecer o arroz e o feijão. Temperos que combinam Pimenta de cheiro Pimenta malagueta Pimenta do reino Cebolinha Salsinha Alho e cebola Torta fingida de Bertalha Ingredientes para massa Uma copo de leite Duas ovos Uma colher Sopa De queijo Minas meia cura ralado Uma colheres Sopa De farinha de trigo Meio copo de azeite Uma colher Sopa De fermento em pó Sal a gosto Uma dente de alho para o recheio Uma maço de Bertalha lavada e picada Alho Cebola Pimenta e sal a gosto 300g de carne moída 3 xícaras Chá de queijo Minas meia cura ralado grosso Duas colheres Sopa De azeite Modo de fazer Massa uma Coloque no liquidificador o leite Os ovos O azeite O alho e o sal Bata ligeiramente Acrescente o queijo ralado e a farinha de trigo aos poucos Batendo ligeiramente após acrescentar cada porção de farinha Bata novamente até obter um creme homogênio com consistência mole Recheie uma Refogue o alho e a cebola em azeite Acrescente a carne moída e o sal e refogue bem Quando a carne estiver cozida Acrescente a Bertalha Misture e deixe no fogo pelo tempo suficiente para que as folhas murchem sem que cozinhem completamente Montagem 1 Unte uma forma de 2 0cm x 3 0cm e polvilhe com farinha de trigo Coloque uma camada de massa Metade da massa Uma camada de carne com bertalha Uma camada de queijo ralado Duas xícaras E o restante da massa Por cima espalhe o restante do queijo ralado Asse em forno médio até que fique dourado Tempo de preparo e cozimento O matre 0M rendimento 6 porções sugestão para fazer uma torta vegetariana Substitua a carne moída por batata e cenoura Refogadinho de bertalha com ovo e ingredientes Uma maço de bertalha Duas dentes de alho Uma cebola pequena picada Três ovos Sal Pimenta Cebolinha e salsinha a gosto Modo de fazer uma Lave a bertalha Pique as folhas em tamanhos grandes e os talos em tamanhos pequenos Separe Dois Refogue o alho e a cebola em óleo ou azeite Acrescente os demais temperos e misture bem Acrescente a bertalha E se necessário Um pouco de água Tampe a panela e deixe por alguns minutos até as folhas cozinharem Três Em seguida Estalhe os ovos na mesma panela em que foram cozidas as folhas de bertalha Misture e aguarde até que os ovos estejam cozidos Desligue o fogo e sirva Tempo de preparo e cozimento Duas zero minutos rendimento Quatro porções Sugestão sirva com arroz branco e feijão Agora você tem bastante conhecimento sobre essa hortaliça Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho e você será avisado quando eu postar mais vídeos que auxiliará na sua saúde Assista os outros vídeos do canal e até o próximo vídeo Obrigado por ter ficado